No vídeo de hoje eu vou te contar as minhas razões para ser um fracasso. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafa e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje eu quero te dar algumas razões, alguns motivos de porquê que eu deveria ser um fracasso. Sendo que essas razões elas vem junto com a minha história de infância. E eu estou gravando esse vídeo porque eu fui desafiado por um livro que eu estou lendo a gravar esse vídeo. Te contando um pouco da minha história lá na época que eu era criança. E essas histórias ou essa história que vai ser rápida ela busca te trazer porquê que eu deveria ser um fracasso. Beleza, então o livro que eu estou lendo que me desafiou a gravar esse vídeo e também fazer uma postagem aqui no YouTube. Eu postei uma foto minha de quando eu era criança com um texto também falando dessas razões. Mas o livro se chama Can't Hurt Me. Em português seria algo como Não Pode Me Machucar. E o autor é o David Goggins. Sendo que o David ele conta um pouco da história dele e um pouco da infância dele. E aí na história do David tem ali uma lista de razões de porquê que ele deveria ser um fracasso na vida dele. E aí a ideia final eu vou contar lá no final do vídeo. Então fica comigo ouve um pouquinho da minha história e no final eu tento trazer aqui uma lição dessa história. Sendo a minha história ou sendo a do David e eu vou fazer também uma ponte entre uma história e outra. Beleza, então eu começo contando um pouquinho da história do David dizendo que ele na infância dele ele começou a ficar muito calado, muito quieto. Ele até desenvolveu uma gagueira e isso aconteceu primordialmente porque o pai dele era super autoritário e batia nele, batia no irmão dele, batia na mãe dele. E esse batia não é uma vez a cada ano, era quase todo santo dia. E aí um dos mecanismos que o David foi desenvolvendo para não apanhar tanto ou para reduzir o número de vezes que apanha foi ficar calado. Porque se ele ficasse calado as chances dele apanhar seriam bem menores. Mas aí quando ele acabou conseguindo fugir do pai, então ele e a mãe dele fugiram do pai, eles foram para uma outra cidade e o David começou a ter muita dificuldade de ir bem na escola. Desenvolveu aí algumas grandes dificuldades também por causa do pai, que era um demônio segundo ele. E aí lá também ele foi ficando cada vez mais calado, cada vez mais calado e eu consigo ver um pouquinho da minha história. E na minha história também tem um bom período aonde eu fui ficando cada vez mais quieto, cada vez mais introspectivo. Então vamos aqui trazer um pouco da minha história e dos meus motivos de ser um fracasso. Então aqui eu já te contei um pouco dos motivos do David, mas vamos falar um pouco de mim. E no meu caso eu não tinha um pai autoritário, eu não tinha um pai que me dava surra quase todo dia. Na verdade foi bem o contrário, meus pais foram super amorosos, eu nunca recebi uma surra, pelo menos não lembro. Mas no meu caso, o que eu tinha, o que eu sofria, uma das grandes razões para eu ser um fracasso, era que eu sofria muito bullying. Então vamos lá, lá de quando eu tinha os meus 4, 5, 6 anos de idade, eu tinha sérios problemas nasais. Então o meu nariz, ele é um pouco torto, ele tem o desvio de septo. E tinha também outros problemas, que agora eu nem lembro o nome, tinha adenoides também, mas basicamente eu não conseguia respirar direito. E aí isso dificultava o meu sono, isso dificultava com que eu prestasse atenção durante as aulas, então eu acabava não tendo ótimas notas no colégio. Mas eu também era meio gordinho, eu comia bastante torrada e eu lembro até que um dos meus apelidos quando criança era chapado. E chapado veio aqui dos meus colegas de rua, aonde eu moro, porque, meus amigos de rua, porque eu estava sempre com cara de chapado. Porque eu estava sempre desligado, eu estava sempre viajando. Por quê? Porque eu não conseguia dormir tão bem e aí eu passava o dia inteiro meio que cansado. Então isso dificultava que eu tirasse contas boas, dificultava que eu me sentisse bem comigo mesmo, eu era gordinho, eu sofria muito bullying, seja aqui na rua, seja lá no colégio. E eu não era, eu nunca fui muito o cara brigão, então o meu mecanismo de defesa foi sempre ir me encolhendo. Então, ao invés de eu dividir uma ideia ou fazer uma brincadeira quando eu estava no círculo de amigos, eu preferia não falar nada para não sofrer nenhum tipo de bullying. Por quê? Porque a minha voz era muito estranha, eu não conseguia falar direito, era super anasalada. Aqui no YouTube você pode perceber que a minha voz é mais grossa e hoje em dia está muito melhor. Hoje em dia eu consigo gravar um vídeo que nem esse, coisa que lá na minha época de criança eu nunca ia conseguir fazer isso. Beleza, mas então essas são algumas razões de porquê que eu sou um fracasso ou porquê que eu deveria ser um fracasso. E aqui eu já começo a trazer um pouco das lições que eu posso trazer para um vídeo que nem esse. Lições como que essas razões aqui ou essa minha história de início de vida, de infância, essa história ou essas razões, elas estão lá no meu subconsciente. Então, atualmente, conscientemente, eu até posso pensar que por mais que eu tenha tido uma história que não foi super pesada ou que eu tive dificuldades, mas não foram tão difíceis assim e que eu posso superar qualquer coisa. Então, conscientemente, a gente sabe isso. Conscientemente a gente sabe que o nosso passado não determina o nosso futuro. E o problema é que lá no subconsciente talvez tenha essa programação de que eu não sou suficiente para alcançar os meus objetivos porque eu sempre sofri bullying, porque eu não tenho notas boas no colégio, ou porque eu não tive notas boas no colégio, ou porque eu sempre fui caçoado, ou porque eu nunca fiz nada certo. E aqui vem a ideia das crenças limitantes. Então, essas razões são e elas estão lá no fundinho da nossa mente, lá no subconsciente, e elas vão nos parando. É como se tivesse uma parede invisível e a gente não conseguisse atravessar essa parede. E aí, lá no livro, o David dá uma ideia que ele meio que lança a ideia para o futuro. Então, eu vou ter que continuar lendo o livro para entender melhor o que ele quis dizer. Mas, a analogia e a ideia é a seguinte. Pega essa lista de razões de porquê que você deveria ser um fracasso. E ao invés de ser uma coisa que te freia, ao invés de ser um muro invisível que tu bate e não consegue ultrapassar, pega essa lista, faz essa lista, daqui a pouco faz um vídeo que nem esse que eu estou fazendo, mas tu faz essa lista, eu sou gordinho, ou eu fui gordinho, eu fui caçoado, eu nunca tirava notas boas, eu tinha um pai que me batia. Bom, pega essa lista de razões e ao invés de pensar nelas como uma parede e um motivo de você ser um fracasso, pega e faz isso se transformar no combustível que vai fazer você ter ação e fazer as atividades necessárias para te conseguir alcançar os seus objetivos. Então, essa aqui é a ideia. Pega a lista de razões de porquê que você é um fracasso ou de porquê que você deveria ser um fracasso e faz essas razões se transformarem no combustível, na gasolina, para o seu carro andar cada vez mais e você agir cada vez mais para poder alcançar os objetivos e resultados que você quer na sua vida. Basicamente é isso. Só o fato de eu ter gravado esse vídeo já está reforçando mais essa ideia para mim e está aqui o desafio sendo cumprido. E aqui eu já lanço o desafio para você também. Pega e escreve num papel um pouco da sua história. Escreve um pouco de quais são os motivos que te fazem ser um fracasso hoje ou que te fazem ser um fracasso no futuro. E comece a pensar como que isso está programado lá no fundinho da sua mente e como que você precisa pegar essa ideia e fazer isso virar o combustível para você agir e fazer acontecer. Aqui é o Rafa. Se você gostou desse vídeo, deixa aqui embaixo um comentário me dizendo o que você achou. Se você gostou da ideia, pega e faz isso que eu acabei de falar. E se você acha que esse vídeo pode ajudar outras pessoas, compartilha ele com pelo menos um amigo seu. E a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!